Bem, Edvaldo Souza, o trabalho do Ministério Público Estadual aqui do município de Brasileia aponta que o brasileiro Sebastião Nogueira do Nascimento foi raptado no bairro José Assem e levado por policiais bolivianos para o departamento de Pando. O Ministério Público, como quase todas as pessoas da comunidade local aqui, tomou conhecimento do ocorrido a partir daquilo que foi divulgado pela imprensa. E, diante disso, nós recebemos os informes e resolvemos fazer levantamentos iniciais para ver se confirmava a denúncia de que ele teria sido sequestrado, já que é um fato bastante inusitado. Esses levantamentos iniciais deram essa confirmação e nós resolvemos aprofundar as investigações e, a partir disso, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida alguma, que esse rapaz, o seu Sebastião, foi sequestrado por agentes bolivianos que ingressaram em território nacional e o levaram a Bolívia, onde, ao que tudo indica, sua prisão foi absolutamente forjada. Promotor, qual o procedimento a partir de agora? Bem, nós encaminhamos o caso. O Brasil conversa com os países estrangeiros por meio da União. Eu pertenço ao Estado do Acre, não sou membro de um órgão da União. Nós fizemos um encaminhamento, assim, ao Itamaraty por via do consulado. Já mandamos dois expedientes e estamos aguardando a resposta. E foi incitado a eles que tomassem providências para que esse tipo de agressão à soberania nacional não se repita. A partir, inclusive, dessa investigação, nós soubemos e tivemos indícios de que não é a primeira vez que há um ingresso de bolivianos aqui em território nacional com a retirada de brasileiros aqui. É uma situação absolutamente inadmissível. E eu até tenho dito às pessoas que não importa que o Sebastião seja sequestrador, bandido ou não, porque isso não pode estar a escolha de pessoas estrangeiras que ingressam no país. Hoje pode ter sido, em tese, um sequestrador. Mas amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa que pode estar sob a desculpa de caminhando na rua Acre, sendo retirada da sua casa e levada à prisão num país vizinho. Sebastião se encontra ainda no departamento de Pando? A última notícia que nós tivemos, sim. Isso é algo que, evidentemente, toca muito mais proximamente ao consulado brasileiro, que é quem compete fazer os levantamentos e o acompanhamento do caso dele. Nós esperamos que o Brasil, desta vez, se posicione firmemente em relação a esse grave atentado à nossa soberania. Pois é, você viu aí a explicação do promotor de justiça aqui do município de Brasileia que fez toda essa investigação. Do município de Brasileia ao Miandrade, para o Gazeta Alerta.